Antes de prosseguirmos com a notícia, gostaria de pedir que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, e ative as notificações. É muito importante para nós. Matheus Pereira aceita redução salarial, e deve reforçar o Cruzeiro. O Cruzeiro e Matheus Pereira avançaram nas negociações após o MEI aceitar uma redução salarial para vir jogar no Clube Mineiro. Nos últimos dias, as partes envolvidas avançaram significativamente nas negociações. Aproximando-se da concretização do negócio e da formalização do acordo. A expectativa é que se tudo correr bem, eles finalizem o acordo até a próxima semana, durante a reta final da janela de transferências. Até o momento, Cruzeiro, Alilau e Matheus Pereira ainda não assinaram nenhum contrato, mas há um sentimento otimista em relação ao desfecho. É necessário acertar alguns detalhes para que Matheus Pereira possa chegar ao Brasil. Enquanto isso, o jogador continua cuidando de sua forma física, mas não participa dos treinamentos coletivos com bola. O jogador ficou ausente da pré-temporada do Alilau na Áustria, que será concluída nesta semana. As partes já acertaram a questão financeira. O Cruzeiro já superou o grande desafio de lidar com a parte financeira envolvendo Matheus Pereira. Durante a janela de transferências, o jogador de 27 anos recebeu propostas de outros clubes brasileiros e europeus. Mas o clube mineiro se destacou ao avançar nas negociações. O desejo do empresário Pedro Lourenço, parceiro da gestão de Ronaldo, tem sido um importante aliado para o Cruzeiro nessa empreitada. O clube árabe, Alilau, indicou que está disposto a emprestar o jogador por uma temporada, uma vez que a permanência de Pereira no elenco excederia a cota de estrangeiros. O Cruzeiro já vinha monitorando o meia Matheus Pereira antes mesmo da abertura da atual janela de transferências e o considera uma opção de alto nível dentro das análises de mercado feitas pelo clube. É relevante ressaltar que Matheus Pereira é torcedor da Raposa. O jogador deixou o Brasil ainda na adolescência para jogar futebol e iniciou sua carreira no Sporting, de Portugal. Posteriormente passou por clubes na Alemanha e Inglaterra, antes de chegar à Arábia Saudita, onde disputou a última temporada no Alvada, dos Emirados Árabes. Caros torcedores, queremos saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Comentem abaixo e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para não perderem nenhuma atualização da nossa equipe. Agradecemos pela sua presença e até a próxima.